No Horizonte, no Newton Santos, o Botafogo surpreendeu e perdeu para o Barcelona de Guayaquil. Surpreendido pela velocidade de IOV, Carly se deu mal e o Camisa 21 mandou para a rede. Barcelona de Guayaquil, 1 a 0. A tímida torcida fez barulho no Newton Santos. Alves acreditou no lance, ganhou de Emerson Silva e contou com uma saída completamente errada de Gatito Fernandes. Fez o segundo e fim de partida. Terminou Barcelona de Guayaquil, 2, Botafogo, 0. Então foi o mesmo sistema de todas as vitórias na casa. Não foi nada de professor Pardal, não foi nada de invenção. Nós voltamos ao sistema que jogando em casa nos levou a todas as vitórias que nós temos na Libertadores, tirando a que nós jogamos fora, que nós jogamos com três volantes. Entendeu? Então foi mais a situação porque a gente perdeu o Bruno e eu quis aproveitar o momento do Guilherme do Pimpão. André, as críticas ao Jair Ventura por ter escalado três atacantes, são compreensíveis? Não, acredito que não. Às vezes você pode questionar depois do negócio ter dado errado. Mas o que a gente imaginava antes? Que o Botafogo era favorito com três atacantes, ou com três volantes, ou com três aguetes, com qualquer forma assim. Mas ele não poderia ter mudado essa história no segundo tempo? Porque continuou do mesmo jeito. Ele tentou, ele tentou, mas não foi possível. Eu acho que foi o momento em que todos erraram. Perdeu todo mundo. Perdeu desde o Jair Ventura ao goleiro, o Gatito, ao Camilo e assim por diante. O erro foi total do Botafogo. Talvez porque eles tivessem achado que o jogo era fácil demais.